Bem, seguimos em frente. Volta ao Vasco. Isto agora vai tudo a doutores. Todos a doutores, agora. Estás bom? Tudo bem, obrigada. Diz-me que não estava... Agora que nutricionista é aí? Eu vou estar muito fora e embora. Está um cheirinho espetacular. Muito bom, muito bom. Você não consegue trabalhar, parece que está numa fábrica de bolos. Está fantástico. É por isso que eu também gosto de vir aqui. É, não é? Cheira sempre muito bem. Que bom. Está um cheirinho delicioso. E o queijão é um dos queijos que a doutor Neurabrada diz sempre para nós comermos. Vamos começar. Vamos lá. Então, olha, conta-me lá o que é que nós vamos hoje. Estou muito nos... Apresentas redes sociais e formas de estar live, live, live. E estamos live agora. Agora estamos live para o Tumblr. O quê? É o Tumblr, é a rede social... Ah, se estou a ser natural? Sim, sim, sim. Ah, e um sei o quê de natural. Estou aqui a tentar entrar com o Luís Ribeiro ou com a Mariana Ribeiro. Ah, o Luís não vai atender. O Luís está noutra. Olha, eu convidei o Luís, mas ele não me liga nenhuma. Não me liga nenhuma. É sempre a mesma coisa. O Luís não me liga nenhuma. Vou tentar a Mariana. Ele diz que não há reação. Que não há reação. Então eu vou tentar a Mariana. Ora, vamos ver com a Mariana, ver se ela já... Nem para isto serves, Luís. É que é impressionante. Ora, vamos tentar. Eu já convidei a Mariana. O que é que faz? O Tumblr anunciou há cerca de uma semana uma nova funcionalidade, que é transmitir em direto. Não faz, desculpa-me. Eu já vi muitas vezes... Ora, já estamos. Ah, Mery! Não vou usar maquilhagem. Isso aparece no programa. Todas as oportunidades são boas para se pôr um bocadinho de blush. E provavelmente cá na RG conseguem buscar esse sinal... Conseguem. Para mostrar a classe. Se não conseguirem, a gente também mostra. Vou virar a contrária. Aqui também uma pessoa consegue mostrar, não? Mas a Mariana parou. Ora. Mas parou a sorrir. Parou muito bem. Parou. Ela é linda. É muito linda. Ela é linda sem maker. Já está, já está. Já voltou, volta. Congelou. Congelou, mas já voltou. Linda sem maker, Mariana. Pronto, congelou outra vez. Bem, eu tenho o som cortado, mas podemos colocar aqui um bocadinho de som. Eu cortei porque há bocado estava a fazer um teste. Estavas aqui do indireto. Espera aí, estamos a pôr o som. Ora, vamos só tentar. Ok, já estamos a ouvir qualquer coisa. Diz-me, Mariana. Soltou de ouvido. Mary? Porquê que isto vai abaixo tão frequentemente? Provavelmente estamos todos na mesma rede de Wi-Fi. Pode ser disso. Olha a fotografia. Mariana, já nos estás a... Isto é na nossa sala. Ah, ok. Excelente. Ok, já estamos a ouvir a Mariana. Mariana, vem agora. Senta, é claro. Mostra outra vez, Mariana. Olha cá. Muito bem. Pronto, isto é uma coisa nossa, vá. Este caso tem só piada para nós. Está muito a cada, é giro. Não, foi o telespectador que tirou uma fotografia que eu estava a gozar não sei quem. E ele tirou uma fotografia e enviou-nos. E eles imprimiram. Boa. E minha equipa é muito divertida. Agora, posso dizer uma coisa que adoro dizer que se diz muito aqui no Norte? Dá chau aos meninos lá em casa, vá. Dá chau. Mariana, não sei se sabes, mas estás em direto para todo o mundo. Não só no público canal, mas pela internet que nunca se sabe onde é que poderás chegar. Isto é perigoso, Mariana. Podem-te levar. Olha, uma coisa interessante. Aqui de lado. O Vasco veja que o Luís e o Arnaldo estão aí também. Então vamos ver. Ok, então, pois está, pois está. Quero parvo. Conseguimos ver as pessoas que estão em espera para conseguirem entrar. Deixe o Luís esperar. Então, olha, então eu vou soltar a Mariana. Solta. Soltei a Mariana. Soltei a parede. Mariana, estás à solta. Agora, vamos aqui à câmera e vamos buscar o Luís. Mostra a regi, Luís. Vamos ver se o Luís consegue entrar. Ah, achei-me difícil. Isto não é fácil. Luís, consegues entrar? Conectando. Parece que... Quem é que temos? Ah, cá está o Luís. Olha o Luís. Luís, mostra a regi. Olha o senjinho. E o Tiago. Fantástico. Diz adeus, Tiago. Adio. Ah, muito bem. Saúl. Este é o Saúl. Ele não gosta muito de aparecer. É um rapaz tímido. Deixa lá a Saúl. Só está em direto para todo mundo. Ele não se chama Saúl. Ah, muito bem. Todos. Este é a regi. Luís, não queres dizer nada? Não. 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 Sofia, estás em grande plano aí atrás. Então, afinal, na regi também se trabalha. É muito pouco. Muito pouco. Só todos a rir. Comparado com os diretos em cima de diretos que fazemos aqui, não é? Não, isto é muito difícil. É que eles fazem só um direto, não é? Nós fazemos dois. Agora vamos ao Arnaldo. Vamos lá ao Arnaldo. Então, eu vou soltar. Luís, vou-te soltar. Isto são as pessoas que estão a ver. Poderia também convidar qualquer uma destas pessoas para entrar em direto. O Arnaldo, o Arnaldo, isto estou assistindo. É isto, o Arnaldo. Ora, vou soltar o Luís. Luís, está a soltar. E agora, vamos... O Luís diz tão lindas. És tão mentiroso. Meu Deus. Vamos agora ao Arnaldo. O Arnaldinho que está ali, por sinal. Vamos ver. Que está ali. Exatamente, o que aparece aqui. As pessoas estão a verem em casa. Ok, o Arnaldo. Ok, quem é que entrou agora? Ah, cá está. A Mariana, a Molly. Ok, agora coloca o telefone na horizontal. Exatamente. Fantástico. Mostra a minha imagem, que assim estamos a aparecer duas vezes. Olha, eles ali atrás. E vão apontar para aqui. E vão apontar para aqui. Olha. Olha que lá coisas. Este mundo é mesmo especial hoje em dia. Pronto. Fantástico. Olha, esta, como viste, é muito fácil nós estarmos em direto com duas pessoas. Qualquer pessoa. Se for agora aqui, as pessoas que estão a assistir. Mas dá para pôr várias? Fazer tempo de conference? Este só dá para duas. Há outros. O Blah, por exemplo, dá para quatro. Este dá para duas. Eu poderia convidar qualquer uma destas pessoas para entrar em direto. Ou então ela convida para entrar. E eu aceito ou não, porque nesta chamada de espera vemos as pessoas que estão a entrar. Portanto, a grande novidade que o Tumblr faz é que esta transmissão está a dar no meu Tumblr também neste momento. E no Facebook, e no Twitter, e em todas as redes sociais. Por isso é uma integração que o Tumblr fez. O Tumblr tem cerca de 550 milhões de utilizadores. E digamos que a definição mais fácil de percebermos é um mix entre Facebook e um blog em WordPress. Portanto, é mais simples que um blog, é muito fácil publicar um conteúdo, mas é mais sofisticado que um Facebook porque permite colocar vídeos, gifs, transmissões em direto, texto, tudo o que um blog faz, mas de uma forma mais simples. E há muitas marcas que já estão a usar Tumblr. Algumas que até deixaram de ter o seu site e o seu blog e passaram para Tumblr. É discutível se isto é correto ou não, mas na verdade há muita gente que utiliza este Tumblr. A Coca-Cola, por exemplo, ou a Renault, ou a Disney, por exemplo, também utiliza o Tumblr. Eu até posso mostrar aqui rapidamente um exemplo de um Tumblr, só para nós vermos. Portanto, esta é a aplicação do Tumblr. Se eu for pesquisar aqui, por exemplo... Cheira tão bem neste estúdio, vocês aí em casa nem imaginam. Cheira mesmo bem. O que é que estás a fazer? Coca-Cola. Vou pesquisar por Coca-Cola. Boa. Da Coca-Cola? Ou da Disney, deixa eu ver. Da Coca-Cola parece-me bem. Está aqui. Max! Cá está. Bem chegado? Pronto. Vamos ver da Coca-Cola. Já vou lhe para contigo. Estamos aqui da Coca-Cola. Podemos navegar pelos conteúdos que eles vão produzindo. São conteúdos divertidos. Eles chamam-lhe aqui o lugar da felicidade. O air happiness please online. Onde a felicidade mora online. Também está online. E podemos interagir com estas publicações. Por isso é uma ferramenta muito interessante. Por exemplo, no Instagram. Não sei se costumas partilhar para o Tumblr ou é só para o Instagram. Eu partilho para o Facebook. Naquelas opções. Para o Facebook. Para acaso tenho uma dúvida para ti. É que o meu Instagram está a partilhar para o Facebook pessoal e eu gostaria imenso que ele partilhasse para a página. Excelente pergunta. Essa questão é fantástica. É super pertinente, não é? Super pertinente. Sabes porquê? Porque por defeito, essa questão acontece a muita gente e nem sabem que é possível mudar. Por defeito, quando nós temos o Instagram, ele liga o nosso perfil. Por defeito, sempre. A única forma de resolver isto é voltar a ir lá à conexão do perfil, clicar e depois mudar para a página. Mas só conseguimos fazer isso depois de ligar ao perfil. Por isso é que confunde. Ou seja, ele no início, quando nós instalamos o Instagram, não pergunta se queremos para a página. Posso te dar o meu código do meu telemóvel que está ali? É mais fácil para configurar, mas é muito fácil que conseguimos fazer isso. Eu daqui a um bocadinho também vou para o intervalo, se quiser esperar um bocadinho pela tarde, que o queijo é muito delicioso da Mónica. Estás me dando um excelente argumento. É um excelente argumento. Sim, sim, sim. Muito bem. É uma dança. É uma boa paga. É um momento lúdico. Tens uma dança, calmos uma torta. E configura um Instagram. É tudo divertido para mim, não é? São tudo coisas e decente. Isso é um problema espetacular. É, sem dúvida nenhuma. Isso é espetacular. Sem dúvida. Posso ir à minha vida? Claro que sim. Boa, já nos vemos então. Se eu quiser sair.